uma Kombi essa aqui ano 80 a parece que tem rato por que é ali atando comendo ai 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 o custo que é colocar esse carrão Fala galera, Daiane comenta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai descobrir se o motor da Kombosa do Tio Luquinha que ele ganhou de presente parado há 12 anos em uma escola vai funcionar ou não motorzão 1600 será que vai ligar é muitos anos já começamos bem não tem a vareta aqui de parar para a gente mexer o motor que que não vai para não cair na nossa cabeça é uma biarra Daiane prendeu aqui a ideia foi tudo já prendeu lá em cima parou já é já não cai o pai Daiane ensinou também que se não tivesse como não tem né você põe isso aí eu acho que é comum as compras não tem isso é segurança aí já não cai mais beleza é mais fundo que o motor de fusca né vamos ver se vai ligar bonito tá né tá limpo né Daiane bonito é uma palavra muito forte né E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Troca de óleo aqui feita com sucesso da Kombosa e parece que eu trabalhei o dia inteiro, que canseira que eu fiquei. É difícil trabalhar na Kombi porque é um motor bem baixinho, a gente tem que ficar abaixado e o acesso também, tipo, é bem assim no fundo. Diferente de todos os carros que eu já mexi aqui. Cansei só de trocar o óleo, imagina no decorrer do vídeo. E o próximo passo aqui pra gente ver se vai funcionar ou não, sendo que eu tô colocando as minhas fichas que vai funcionar. Ah, imagina só, você lembra quando a gente pagou aqui, Henrique, nessa Kombi? Foi 4,5? É, foi 4,5, foi 4,5. A Kombi realmente custou 4,500, só que o cara falou assim, eu te entrego por 4 mil se você assumir o documento. E aí o documento tinha 1.250, então a Kombi saiu por 5,750. Eu acho que valeu a pena, né? Na verdade, só se funcionar o motor, porque se não funcionar vai ficar caríssimo, tenho certeza. Mas é que o próximo passo é trocar essas mangueiras, que o pai já falou, essas mangueiras aqui tá sem condição, vou ter que trocar tudo. Filtro também tá podre, comprei uma correia nova, e aí sim a gente vai ver se a Kombosa 12 anos parada vai ligar ou não. O motor tá bonito, mas não quer dizer nada. Só marca a sequência. Bacana. Falei, só marca a sequência, tirou tudo, jogamos. Ai, meu pai sabe. Essa Kombi, gente. Eu acho que não, Rick. É, é, tem certeza disso. E a polia não vai pôr não, esse aqui? Não, eu tô tirando na ordem. Ah, tá, entendi. Ah, correndo tá muito ruim não, ó. Mas tipo, tá ressecado e tal, né? Já passou a época de validade. Eu tirei, mas não sei porra. Essa foi ela que tava tudo fora aqui. Então, não ganhou. Só tem uma, né? Tem duas. Viu, Rick? Te falei que era antes. Não, depende. Põe ela. Eu acho ela curta, pai. Olha. Tá nova. Tá não. Tá não? Falei pra você não fazer as coisas, não sabe. Falei. Viu? Deu. Aperta mais. Mais? Aperta mais. Fechou. Falei, é, eu vou trocar a correr, eu sei. Esqueci a sequência. Esqueci a sequência. Eu nem sabia a sequência, nem como esquecer o alvo, a gente nem sabe. Mas tá trocada com sucesso. Show. Olha só quem deu as caras. Tio Peruca. Eu não gostei. Eu não gostei de trabalhar na Kombi, tava falando pro pessoal ontem. Por que, mano? Nossa, eu achei difícil. Chique pra caralho. Agora a missão, então, é trocar as mangueiras que estão todas podes. Tio Luquinha já desembolsou o seu primeiro. Ficou 21 real. Aí eu abri a carteira e tinha 21 real trocado. Falei, caralho. Tô brincando. Moa, salvou. É, mas ontem sabe o que eu comprei pra você? Pineira nova. A chuva. O óleo, achei. Trocou o óleo lá. Trocou o óleo lá. Comprei a correia pra você, então... Só gratidão, né Lu? Eu já consegui. Agora vamos pra cá as mangueiras, então, e fazer funcionar. De? Levantar mais ela. Tem que levantar, não tem jeito, não. É. Assim, a altura dela, a gente entra debaixo e tá mais pra mexer. É isso que eu tava te falando. Terrível, deixa eu concordo. Vou botar pra isso aqui também, ó. Fica o que? Escapamento? Ah, ele ficou de carro e de carro. Chique. Já tá até no jeito aqui, Lu, que é só levantar. Nossa, realmente tá pod. Não sei se tá pior uma mangueira ou o filtro. Não sei se tá pior, pai. Olha aqui. Uuuh, quase cai. Tem que ter, né, pai? Fui fazer graça, caiu. Não, Lu. Ah, aquela lâmina? Ele corta ela do lado, porque eu fiz isso lá. Ah, miserável é um gênio. Quem é suas gambiarras? Não precisa ter força, né, Lu? Tem que ter coca. Tem que ser a outra lâmina. Ih, não tá cortando, adiantou nada, Lu. Você não tem canivete? Um homem sem um canivete é apenas um menino. Aí, Lucas, tem que ter um canivete aqui. Ah, Lucas, não é coisa que cortar aqueles doces. Por isso que eu falei, as mangueiras parecendo um gaio. E aí, Lu, você vai ter comprado com o carburador. Por que tá ruim? Uhum. Sério? Mas ele ligou aí. Querendo te enganar aqui. Lu, eu vou tirar esse negócio aqui e tirar essa parte de cima ali pra não ir ver aí. E aí, ele não vai funcionar. Isso aqui tá melhor não? Tirar o filtro. Ah, depois. Ah, tem várias ali ainda. Oh, eu tô falando pra você comer, é muito difícil, hein? Você vai tirar o carburador pra fora ou só a parte de cima, né? Pra ver como é que tá. Ah, tá. Vai pro alinhinho já tá, né? Já tá ressecado pelo tempo. É que é uma roelinha. Eu vou que você fale, você não pega. A Kombi? A Kombi? A roelinha. Filho, mano, tirou as roelinhas de pressão tudo. Por que, pai? Você caiu dentro do motor fundo e o motor ali, ó. A cobrurador ali, a titinha vai descer, vai lá na cabeça de pistão. Põe indo pra mão alinhinha? Você rodou o cobrurador e sai. Assim, ó. Na frente. Ah, tem um pininho. Isso aí, sabe? Não, mas se você rodou, você tem que sair de cima. Não, de cima sai só de baixo. Aquele canal, ó lá. Tem que sair do chão mesmo. Vixe, cheio de pendurada aí. É 12 anos, Luco, não sei, é miserável. Pensa, com a Kombi tomar xaropinho. Tá tomando xaropinho? Deixa eu bebe, Luquim. De novo, Lu. De novo? Aí, não, Luquim. Aí, não, Luquim. Dois carros beberrão, Luco. Pra quem não sabe, o tio Luca tem um carro V6, que só por Deus, hein, Luquim. Bebe, não há? Nossa, bebe, mas não é quatro juntos. Ah, não, teu pai agora não tá bebendo. Não parei. Parou. Nem eu. Só os carros, velho, que bebem, velho. Aí, ó, já descobrimos, então, que o carburador tá injetando, a agulhinha tá limpa. Ai, Deus. Nossa, Deus. Luca do céu. Vai que cai lá dentro e aí afundiu seu lindo motor retificado. Gelou aí, pai? Olha, não tá parando, pô. E agora é só fechar, Luquim, com calma. Caiu, Luquim. Será que a gente vem lá dentro? Se não, já caiu, né? Não, caiu. Caiu, mas não de lado. Não tem problema. Quase, Luquim. Tá escorregando minha mão? Quero ver a Dayane fazendo isso. O Luquim é bom pra fazer isso, né, Luquim? Hum, é o mesmo. Quem ensinou pra fazer isso aqui, Henrique? Eu mesmo. Aquele dia eu falei pro Henrique fazer isso, um desbravador, Luco, ó. Ele fez aqui, ficou assim, esperando. Eu achei que ia sozinha, é porque eu não entendi de física. Física, gente, ó, ela cria pressão aqui dentro, ó, é a pressão e empurra a gasolina pra lá. Na verdade, eu fazia de um jeito muito errado. O que que era? Eu puxava por aqui, ó. Dá também, ó, só que você bebe um gole, né, Luquim? Não, não é saudável, né, Lu? Aí, foi, foi. 12 anos sem ver um gasolina, hein? Ó, ó. 12 anos old. Cara, é o primeiro carro que eu vejo, vocês vão tentar ligar ele no tanque. É, ó. Tem vinho, né, Luquim. A Dayane só liga com o galãozinho de fora. Não, mas ele não ligou ainda, hein? Eu duvido que vai ligar. Você acredita? Duvido que não vai ligar. É. Eu acredito que vai ligar, sim, motor, esses motores a ar é bom, cara. É, gente, ainda mais surpreender, se não. Tudo que eu tinha que fazer pra tentar a primeira partida aqui já foi feito. Mexemos ali o carburador, colocamos mangueiras, filtro, óleo, correia. Vem, então, se vai ligar. É, a Luca já não foi de primeiro. O miolo aqui não deu. Vamos fazer uma partidinha direta. Vira aqui. E a Lu, você andando lá. Ó. Ó, ó. É, tem que ir e voltar. Deu certo. Aí. Tá acelerando, hein, pai? Agora diz que era pra funcionar. Ah! Foi fácil mais, velho. Pago. Deu sinal, velho. Deu sinal. Ó, fica estiloso. Barulho de Kombi. Uh! O barulho tá bonito! Tá agora, Luiz, aí ou não? Acelera, pago. É do óleo. Agora acendeu a bateria, pago. Do óleo tá acendo? Não. Mas ela acendeu aqui, não achava ele ali. Agora acendeu. Tá. Ligar, até liga, mas agora tá vazando gasolina. Pode dar uma partida aí. Vai, Luca. O motor mexe muito. Olha, é redondinho, cara. Tá vazando? Tá. Não, é. Ah, aqui, em cima. Eu tenho que colocar a bomba, então. Ah, é que está escorrendo muito. Não é seguro, Luca. Ontem eu vi uma Kombi tudo queimada. Eu vi. Eu tenho que trocar. Ó, a lenta tá top, hein? Parou na lenta, rapaz. Tá louco, hein, Luca? Não, vamos atrás de uma bombinha, né? Já deixa a redonda. Agora ele vai ser filtro aí, Luca. O que? Abre ele, pra eu já limpear, pôr o óleo. Ah, o que que não é? Filtro normal? Não, qualquer um. Qualquer um? Cidade. Que motor? Ah, banho. Ah, falei, eu vou ir só não olhar. Você ainda tem dúvida? Não, porque o tio aí que a gente foi comprar um carro velho sozinho, a gente se deu mal. Lembra de passar a tira que ano, né? Nossa, que tá ruim. Pessoal, fala aí que teu pai pode estar um ano que for parado, que faz sua nada. Aí, pai. Falaram. O carro pode estar cem anos parado, vai ligar. Vamos comprar outra bomba aí, nós já deixa redonda. Vamos testar. Vamos dar dinheirinho aí. Manda aí meu dinheirinho. Dá pra testar, é. Vamos testar o quê? Tô. Agora é tirar essa bomba então, que a gente descobriu que tá ruim. Já compramos uma nova aqui, ó. Foi barato, R$68,00. E veio até com a junta. Só que antes de montar, antes de montar, vou limpar esse filtro. Que eu continuo aqui, vai limpar. Olha a cor que tá esse filtro. Deixar isso aqui bem limpinho e colocar um óleo novo. Porque esse filtro de ar aqui é com óleo. É pra variar, né? A maioria é assim. Olha isso, gente. Tá muito ruim. Vou deixar isso aqui limpinho então. E quem fala que é o mesmo filtro, olha aí. Ficou bom demais, hein? Deu trabalho, ó limpar, né, Luca? Deu, nossa. É, a gente aproveitou, jogou um spray ali pra ficar ali bonitinho no motor. E vamos instalar a bomba de gasolina primeiro. Esperar isso aqui secar e instalar tudo. Porque hoje ainda, Luca, eu quero dar uma volta com bolas. Quer bem quieto? Mas no passageiro? Eu quero que você dirija. Pode ser. Então vamos colocar a bomba então. Esperar terminar de secar o spray, que ainda tá meio... Não secou tudo, né, Luca? Não, falta um pouquinho ainda. Então vamos instalar a bomba. Aprender a instalar, né? Mas tem segredo, não. Bomba de gasolina novinha no lugar. Aí a gente foi experimentar, parece que piorou. Aí pra variar, carburador sujo ou sei lá o quê. Ô, Henrique, tem uma reserva tão grande de reparação de carburador. Tem junta, tá o saquinho ali cheio de junta. Aí já passou pro Luca. Junta, diafragma. Ô, Luca, tem um depósito disso, sério mesmo. Tô feito. Vamos dar um jeito nesse carburador aí. Usa um descarbonizante. Eu não tô enxergando direito. Consegue enxergar na cama meu olho dilatado? Não, não dá, Henrique. Também tá pequenininho. Ele fez exame de vista, hoje tá daquele jeito. Pessoal lembra quando eu estraguei meu óculos, que tinha que estar no fusca do carão. Eu fui tentar polir, estragou. Piorou. Eu fui fazer exame pra pedir outro óculos. Ele fala como se eu não soubesse, né? Porque quem tem que marcar esses exames tudo é eu. Olha, função de mulher. Nossa. Auxiliar o homem nas suas tarefas básicas. Não são capazes, Henrique? Não. Básica mesmo. Olha lá, Henrique, como que tá. Nossa, Luca, tá um horror. Tudo murcho, o diafragma. Olha isso. A coisa que o Luca mais gosta é molas. E essa aí você não gostou nem um pouco, né, Luca? Não. Ah, as que nós experimentamos muito velhas. Também, né, Luca? Doze anos parado. Tava. Isso aqui é descarbonizante, você falou, né? É. Pode jogar aqui? Pode. Aí, ó, gente, vai colocar tudo isso novo, Luca. Aí, Luca, se não é reparo no carburador, é outra coisa que não tá fazendo teu carro pegar direito. Não, vai dar certo. Experimenta lá, vai lá. Vai que agora você tá com sorte. Vai, ligaçãozinha direta. Ai, 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 Luca. Acho que a bateria já não tá aguentando mais também. Force? Agora vai. Vai, vai, vai. Não, as ruas aqui já apagou tudo. Ah, não. É só a da bateria. Ixi. Ela pegou só uma vez, Luca. Mãe, então. É, Luca. Eu não já não tava dando sorte. Você piorou. Agora nem a partida que ia dar. Acho que não vai ter que arrumar outro motor pra tá com boas. Tá louco? Isso aqui tá zero. Não, não tá funcionando, querido. Não, mas nem assim não. Vamos achar o problema. Não tá dando partida mais. Tem faísca e não tá dando partida. Não, ela não deu. O que o Henrique falou? Ele não pega. Ele falou assim, todos os meus carros já funcionam. Chega o teu, não funciona. Aí ele. Chupa aí, Henrique. Chupa aí. Não, mas deu só um sinalzinho. Gente, o que será? Porque ligar, chegou a ligar, né? Mas agora não quer ligar mais de jeito nenhum. Agora já não tem mais partida, você viu, Luca? Já não tinha nem direito. Agora tem que ligar os dois fiozinhos. O Luquinha veio dar partida. A primeira vez que ele veio aqui dar partida, ele estragou isso aqui. Não tá estragado? Você tá pesado, hein, Luquinha? Você tá pesado. Tá, não. Você vê que ligou, você vê estragou, né? Pode ser lugar com beminha. Não tô mais pesado aqui. Vai, vai. Pega, 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 pega. Vai, 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 vai. Cantou de novo, Luca. O que que era, pai? Você é grande, meu carinho. Vou apagar. Agora é só bater na chave? Será, meus lindos? Na chave não, né? No fio? É, não. Não vai arrumar isso, não vai arrumar isso. É, parece que agora deu bom. Vamos até dar uma voltinha aqui com a combose de Luquinha. Tomara que tenha freio. Ah, parece que tem. Ó, o motorzão. O barulho tá muito bonito. A gente já sabe o que tem que arrumar pra ficar mais filé ainda, mas vamos fazer um teste. Será que aparece mais coisa? O Henrique, ele sem banco. O freio tá bom. Malemar. Tá bonito, tá bonita a combose. Bonita e com um barulho bonito também. Vai que não é da sorte. É 12 anos? O que você tá rindo? O que você tá rindo? Oi Henrique. Como que dirige? Esse. Oi Henrique. Oi. Como é que você tá dirigindo? Como é que você tá dirigindo, Luca? Ele vem se colar já. Ah, deu um acelerado. Foi pra frente. Quem que vai dirigir? O Luca, né? Tu. Tem quanto? Um de quanto. Uhul, vamos lá. Uai, você tem que fechar a porta? Eu vou na frente. Vou aqui na frente com o Luca. Nossa senhora, o Lux. Primeiro rolê da combose. Sabe quem parece? Sem ser no guincho. Esse barulho parece quando a compra chega em casa. Quem já fez compra das antigas e chegou... Chegou de boa. De boa. É um barulho, né? Felicidade, Luca. Uai. Uai. Eu acho que ela tá querendo o teu carro, Luca. Boa, tchau, hein? Vambora, Luca. Uhul. Você sabe pilotar uma Kombi? Olha o ar. É muito diferente. Tá aprendendo agora. Olha o volante. Uai, o carro estranho, mano. É porque tá sem banco também. É forte? Vou acelerar, vai. Você tá louco? Só tem que ganhar. Que da hora, Luca. Que carro alto. Ah, que felicidade. É, o parabris também é embaçado. Tá um pouco estranho porque tá sem banco. Porque o banco te põe mais alto. Fecha a boca, Luca. Dá pra contar uns vídeos. O rolê veio, não acredito. É, aí sim. Funciona o velocímetro? Funciona? Não. Não fraguei. Ah, pra que é o velocímetro? Não funciona, não. Não fraguei. Pô, que trembão. Nossa, aí. Muito melhor que o Fusca. Vou fazer igual a escola. Vou lá pro fundão. Vai lá, vai lá. Luca, que tamanho de volante? É isso que eu tô achando engraçado. Ó. A ré dela é mais firme. Vai acostumar, Luca? Não encontramos a ré. O quê? Aqui, ó. Vê. Ô, Luca. Vai passar aqui. Filme aí. Ah, é um carro. Ah, mais um. Ó, que acomboso, Luca. Irmão. O que é a cozinha? Irmão. Não tem, ó, acho. Irmão, não tem cozinha. Não, faz um cumprimento aí, Luca. Ih, esse cagou pra você, Luca. Ah, tá descendo? É muito engraçado o volante, a posição do volante. Depois você deixa a bike dirigir. Não quero não. Beleza. Não, muito bom. Quer sim. Não, não quero não. Não, não quero não. Não, não quero não. Essa porra aqui é normal ou é? É, ela é de fábrica. Tá louco, não é fome. Agora é morro e a gente não tem freio. Então calma aí, mano. Ai, meu Deus. Luca segura nessa embreagem aí. Meu Deus do céu. Tá só no controle, cara. Sobre o volante da conta. Cara, é fogo. Ai, deu tudo certo. Ah, aí, ó. Ó, Luca. Ó, você é. Tá descendo, tá vendo? Tem que pôr uma avança melhor ainda. Ali, ó. Segundei, né? Ó, subiu suavinha. Nunca vim pra cá, não. A hora que você quiser fazer um retorno, Luca. É, faz o retorno aqui, ó. Vou pegar o cachorro. Ah, o problema é me seguindo. Ah, não é melhor mordeu lá, não? O guardão, ele é de boa. Não, não é. Não, não vai retorno. Não, não sobe aqui, ó. Não, não sobe não. Não pode subir, velho. Não, não sobe não, Luca. Não sobe. Aqui, ó. Mandei esse aqui, meu. É. Valei. Tem alguém atrás? Ai, meu Deus. O problema é que tem freio. Tinha que ser um garreto. Ai, meu Deus. Luca do céu. Aí, ó. Joga aqui, ó. No moeirão, ó. Aí, ó. Ai, meu Deus. Tem nada. Tem nada. Ai, meu Deus. Chega um pouquinho pra trás, hein. Alô, pra você ir. Bacana. O barco. Ai, tem freio. Pode bater na cubra do barranco, Luca. Deixa aí, bate lá, só porque largou. Ai, foi, né. Mas o que adiantou aí, assim, não tem freio? Luca, não vai lá, não, Luca. Não tem freio. Já, hein, cara? Henrique, lá. Meu Deus do céu. Calma você, Luca. Você mordeu. Você vai ver. Que doideiro. Um mandoleiro bom que eu sou, hein. É, meus graças a Deus. Alô, você tem que fazer musculação. E aí, Luca? Que barra de orelha do Luca aí? Gente, eu não tenho medo de carro velho, mas dessa como eu tô com medo. Ih, não, tá ligado. Deixa eu morrer. Não, tá pra lembrar? Vai, tá tranquilo. Desligou, vai. Tem morro ali. Tem morro. Vai pra cá. Oh, meu Deus, vai pra frente. Aê. Luca. Tô suando o freio. Pode segurar, tá apagando. Meu Deus. Voltou de novo. Ai, meu Deus. Gente, tá sendo freio, tá descendo o morro. Segura, Luca. Eu normalmente não tenho medo de carro velho, mas dá como eu documento. Vai tá carro sem freio, tá apagando sem porquê. Na verdade, a gente sabe, né, Luca. É, Luca. O carburador tá condenado. Bom, vai. Um segundinho no meu celular. Ai, de boa, Luca. Nossa, eu tô até passando mal. Esse vidro abre. Eu já mandei no Plenitude, pra sair de cá de bolo. Eu. Ai, tomar um ar aqui, porque eu tenho um calorão agora. Não tá em frente, desligou. Ah, foi lá, sai. Onde vocês me põem? Ai, agora é outro morro, que segura-se aqui na embreagem. Voltão, deixa eu descer. Ah, eu já tô sob o padrão de novo. Não, mas eu não posso abandonar meus amigos. E a coisa eu passo assim no morrão. E agora é um morrão de novo. Segura na embreagem aí. Ah, Luca, desmenda. Segura na embreagem, Luca. Porque não temos freio. É o passeio mais emocionante, com toda a certeza do mundo. Bom demais. Ué, carrega um cacô. Dois cacôs. Ah, tá tudo bem, mano. O pior já passamos. Virar aqui na primeirinha, né? Pra ele dar um bão. Agora é hora do bite. Meu pai pleno ali sentado, de perna cruzada, tomando um café, enquanto eu tô até suando de medo. A parte dele já fez, agora está aí. Certinho. Acelera, Luca, acelera com o bão. Olha, entrou funcionando, rapaz. O que? Entrou e saiu um futebol. Ai, meu pai, meu pai aí. Nossa senhora. Não, aqui tá sob controle. Uxi, aí. No. Luca, nunca mais me quero andar nessa compra. Primeira e última vez. Olha aqui, a Vox não pensou nesse conflito aqui, ó. Não pode abrir as portas junto. O passeio foi um sucesso, só que a gente saiu sem o filtro. Vou colocar ele aqui agora. Agora já secou, ó. E aí, Luca, será que influencia no funcionamento? Esquecemos o filtro. O cabelo meu não tá ajudando, Luca. Vamos colocar ele aqui agora. Não, não está vindo. Ó, considerações, gente. Tá, por estar 12 anos parado, até que valeu o trabalho. O que vocês acham? Eu acho que tá sem freio. É, a gente tirou... Boteu também bem, peraí. Será que causa ar não tem freio? Tem, aí do Carlão ficou uma faca. E a ar. Então, com o passeio, com o funcionamento, a gente chegou a algumas conclusões. Não tem freio, então a gente vai ter que fazer toda a parte do freio. Carburador também não tá legal. Igual meu pai falou, tá condenado. Vai anotando aí, Luca, vai. Tá escapando marcha. Tá escapando marcha, do nada ela tá... É, me acho. Então, a gente falou que tem que dar uma reguladinha ali. O acelerador... O acelerador, o acelerador... Nossa, meu olho tá fechadinho. O acelerador tá ruim também. O acelerador ruim, suspensão, é que eu não prestei atenção. Tá bom. Não tá bom. Tá, a suspensão tá tranquilo pra um carro de... De quantos anos? 40 anos? Vai 50, né? Não, 40. Não, 40. É, se o do Carlão, 70, foi 50. Isso aqui é 80. 40. Tá bom. Por aí. Somos ótimos de conta. Pelo motor funcionar, eu acho que valeu a compra. Pelo 5.750 que a gente pagou na Kombosa. De presente pro Chiluquim, acho que valeu a pena, Chiluquim. Valeu. Só que agora você vai desembolsar não sei quanto. Você chuta, Henrique, quanto? Você vai gastar agora? Ah, não, porque não vai ter que reformar ela, você não acha? Eu já pesquisei a lanterninha, barato, porto barato. Sabe quantos litros de tinta eu chuto? Um 6. Não é de polir? Não, de tinta de pintal. Tinta de polir no caminhão. Vai dar só uns 4 mil aí, Luquim. Mas vai ser gradativo. Perguntar, você tem 4 mil emprestado? Mas não vai ser de uma vez. Você pode ir aos poucos. Tipo, compra uma coisa hoje ou outra manhã. Igual o Carlão. O Carlão que desembolsou 20 mil em dois meses. Não foi de uma vez. É, foi 10 mil no primeiro e 10 mil no segundo. Você tem que ganhar bem, Luquim. Aí, Chiluquim, você quer deixar... Complicou. Você quer deixar teu pixel aí na descrição? Por favor. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração é a batida que a Kombi deu no último vídeo. Que amassou ele, 200. Sorte que foi amassado de boa e a lanterna não quebrou. Foi bem aqui, ó. Tá vendo? Vou ver se eu levo num martelinho de ouro, porque nós não tem tempo de mexer com isso. Não sei se na... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui e um amassadão aqui. E a Kombi tá perfeita. Teve um amassado. E lembrando que a Kombi do Chiluquim já tá com qualidade original. A gente trocou o filtro de gasolina. Automix, é claro. E a gente também usou um lançamento que foi o que eu mais gostei. Usamos esse lançamento da Automix. Tudo que ia junto ali, a gente reforçou com esse silicone adesivo. E esse aqui é na cor preta, só que a gente usou na cor cinza. Mas é a mesma coisa. Olha o tanto que a gente já usou. Será que eu gostei? E o diferencial desse silicone é que ele resiste a altas temperaturas. Resiste até um pico de temperatura de 340 graus, que é bem superior a outras marcas por aí. Então, gente, se for precisar de adesivo de silicone, optem por essa aqui da Automix. Qualidade original. Qualidade original aprovada aqui na Kombosa do Chiluquim. E agora, o que será que vai ser da Kombosa do Chiluquim? Não sei se ele vai rodar assim mesmo. Não sei se ele vai querer uma reforma completa. Ou se ele vai só querer catar essas coisinhas que descobriu que não tá tão boa assim. Vamos descobrir no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu!